Opa, queridos! Opa, queridos! Vem com a gente! Opa, queridos, tudo bem? Eu tô aqui no aeroporto esperando a Bia. Já são mais de 7 horas da noite. E eu sou você daqui até encontrar ela. Ela provavelmente vai chegar de madrugada. E eu tô com a galera aqui. Madrugada a gente dá tchau pro vlog. Parece também que eu fui embora. E eu vou esperar e eu vou gravar. Espero que o meu telefone não descarregue. Então aguardem e vai ter no resto do vlog. O teatro, a foto, enfim. Porque eu tô aqui pro pessoal também esperando. Vem cá mulher, parece que o cabelo é maravilhoso. Esperando a Bia chegar já o quê? Quase 9 horas. E ela só vai chegar de lá pra meia-noite. Tá aqui no sample do aeroporto. E todo mundo corre de fome. E a Bia tem... E a Bia tem nuggets, geladinho. E eu fui aqui. O que fome faz com nuggets, geladinho. Gente, olha com que roupa. Ela é maravilhosa. Ela é uma deusa. Não sou, não. Maravilhosos são vocês aqui de Recife. Com essa recepção maravilhosa. Adoro ele. Adoro você, meu amor. Adoro também. Continua com a gente, tá? Com certeza. Olha comigo. Eu tô bem com quem eu tô. Mas a Bia não tá podendo falar pra eu. Com certeza. Mas você é incrível também. Muito obrigado por fazer tão bem. Minha gente, a gente acabou de ver a Bia. Eu gravei um pouquinho pra vocês. Falei um pouquinho. Tá as meninas aqui, todo mundo chorando. Foi maravilhoso. E agora vocês só vão ver na peça. E é isso, meus amores. Continuem assistindo o vídeo. Manda beijos de todo mundo. Adoro. Queridos, eu tô aqui no shopping. Finalmente é domingo. Quase que não chegava. E eu tô indo agora pra ver a peça da Bia. Já são 5h10 e a peça começa por 6h. Fico aqui com a minha cunhada. Maravilhosa. Deixa eu ver se tiver peça. E eu tô muito ansioso. E eu vou gravar um pedaço pra vocês. Pra vocês verem o que não é. Tá bom? Agora, eu quero pedir a vocês perguntarem quem tá de celular na mão. Tá bom? Levanta. Tira a foto de mim. E aproveita agora. Tá com o celularzinho na mão assim quentinho. Tira o flash. Porque se não... Tudo bem. Minha maquiagem de hoje é pra você, gatinha. E quer ser o top da bala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Gente, a gente acabou de ver a Bia Falou Então isso foi, vocês tinham gostado do vídeo Foi muito especial esse vlog Todos os momentos, tá no blog e tudo E no canal, um super beijo E até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like